Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Pessoal, desde já eu já peço pra vocês, certo? Antes que vocês saiam do vídeo e não deixem aquele like, aquele gostei, aquele seu joinha que vai ajudar bastante o crescimento do canal. Pessoal, desde já eu já peço, deixe o seu like, deixe o seu gostei, o seu joinha, até mesmo o seu comentário aqui embaixo, certo? E se você é novo por aqui, desde já, seja bem-vindo, faça parte da nossa família, se inscreva no canal, ative o sininho, pra sempre que sair vídeo novo, você ser notificado. E não esquece de deixar também o seu joinha ou o seu gostei, do jeito que você preferir chamar. E se tem dúvidas, deixe o comentário abaixo, certo? Vamos pra aula de hoje. Pessoal, eu tava aqui mixando um trabalho de um cliente, e me deparei com este plugin, da Waves. Abri aqui pra vocês verem, ó. Aqui, ó. É o MV2, certo? Ele traz grave, ele dá o volume do grave e dá o volume dos agudos, da sua voz. E eu achei interessante isso. Por quê? Pra você que quer fazer uma locução, ou até mesmo quer brincar com os efeitos na sua voz e tal, é interessante, entendeu? Por quê? Não precisa você ficar se matando. As vezes você quer colocar o grave e tal, ou igual na minha aula passada, eu tava usando o plugin pra poder dar grave e tal. E assim, ele vai te ajudar bastante esse plugin, nas suas produções, nas suas mixagens, entendeu? Sem enrolação, vamos à aula. Aqui, como vocês podem ver, eu roteei as tracks que eu quero, que saem aqui só pra dar o grave. Vou adicionar essa daqui, que é o refrão. Solar aqui a track. E vou pegar aqui a do cliente. Que esse é um cliente. Ó, vou zerar ele. For reset. Vou jogar no refrão. Que é o vocal que tá aberto. Presta atenção. Aqui, vocês não podem esquecer do seguinte, que a voz já tá mixada, tá? Dele. Vou tirar aqui, inclusive, até os efeitos. Pra vocês poderem ver a diferença. Ó, tá crua. Sem nada de mix. Vamos lá. Soltar aqui a voz. Sem ele. Primeiro, né? Tirar aqui. Ouça aí. Deixa eu aumentar aqui a caixa. Pra vocês poderem ouvir. Jesus. O bom pastor. Da sua vida pela ovelha. Seja onde for. Jesus. O bom pastor. Da sua vida pela ovelha. Seja onde for. Vocês viram? Então, o que que acontece? Aqui, não tá mixada. Não fiz corte de nada ainda, tá? Desativei tudo pra vocês poderem ouvirem ela crua. Agora, eu vou colocar o plugin. Vocês vão ver que já vai começar a simular dentro dele, ó. O bom pastor. Da sua vida pela ovelha. Seja onde for. Jesus, o bom pastor, da sua vida pela ovelha seja onde for Jesus, o bom pastor, da sua vida pela ovelha seja onde for Jesus, o bom pastor, da sua vida pela ovelha seja onde for Vocês ouviram? Vou colocar aqui os efeitos pra vocês poderem ouvir melhor O bom pastor, da sua vida pela ovelha seja onde for Jesus, o bom pastor, da sua vida pela ovelha seja onde for Jesus, o bom pastor, da sua vida pela ovelha seja onde for Sem ele? O bom pastor, da sua vida pela ovelha seja onde for Com ele? O bom pastor dá sua vida pela ovelha, seja onde for. Sem ele. O bom pastor dá sua vida pela ovelha, seja onde for. Jesus. O bom pastor dá sua vida pela ovelha, seja onde for. Com ele. O bom pastor dá sua vida pela ovelha, seja onde for. Jesus. Até as sobras que ainda não foram feitas ele mostra, né? Mas com os efeitos ativados, fica assim, ó. O bom pastor dá sua vida pela ovelha, seja onde for. Certo? Essa foi a videoaula de hoje. Se você gostou, desde já, deixa o seu like. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo, faça parte da nossa família. Se inscreva no canal, ativa o sininho. Pra sempre que sair vídeo novo, você ser notificado. Aqui tem um mini curso do Reaper. Pra quem ainda não viu, lá eu ensino sobre a produção musical, mixagem, do básico mesmo. Pra você poder aprender e começar a dominar essa DAW aqui que é muito boa. Eu ensinei também na videoaula passada sobre você limpar o projeto. Por exemplo, o cliente teve um monte de erro, você vai lá e limpa. E espero que vocês tenham gostado. Esse plugin aqui, galera, é muito bom. Principalmente pra quem é locutor, tá bom? Essa foi a videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like ou o seu comentário. Certo? E falou!